Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o meu canal. E para quem não me conhece, eu sou a Solange, moro aqui nos Estados Unidos. E o vídeo de hoje é sobre relacionamentos com americanos, tá? Ou americano, ou europeu, de qualquer parte do mundo, tá gente? Então, hoje eu vou falar para vocês alguns sites de relacionamentos com gringos, tá? Então, eu espero que vocês gostem do vídeo. Não se esqueça, se você gostar do vídeo, deixe um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para o YouTube avise para você que chegou vídeo novo no canal, tá? E deixe aqui muitos comentários para dar engajamento para o canal e para o vídeo, tá gente? Quanto mais vocês comentam, melhor é para o YouTube entender que o vídeo está sendo relevante para as pessoas. E aí ele começa a mandar para mais pessoas, tá bom? Então é isso, bora para o vídeo! Sabemos que brasileiro, a maioria dos brasileiros, não tem muita oportunidade de fazer uma viagem internacional ou até mesmo uma viagem para pontos turísticos do Brasil, né? Porque é tudo muito caro, né? Então, como vai conhecer um gringo? Aí fica difícil, não é mesmo? Então, hoje eu vou ajudar vocês mostrando uns aplicativos, cinco aplicativos, acho que é cinco aplicativos, para você entrar em cada um deles. Vou mostrar um pouquinho, né? Como que funciona cada um. E aí vocês entram e depois deixem aqui comentário o que vocês acharam. Lembrando, gente, que no Brasil ainda existe muito tabu em relação a sites de namoro, né? Mas fora do Brasil, pelo menos na Europa e aqui nos Estados Unidos, é muito comum usar o site de namoro para conhecer pessoas, tá? Normalmente as pessoas aqui, eles não costumem ir para balada, para azaração, para paquerar, essas coisas assim não, tá gente? Normalmente é em casa mesmo, né? Eles vão lá, entram no site e colocam lá tudo bonitinho o que é que eles estão buscando, tá bom? Então, tem que quebrar muito esse tabu no Brasil, que tem muito esse preconceito ainda, né? Então, hoje eu vou citar esses daqui, só que também, gente, muito cuidado, porque assim como não só no site existe pessoas de má fé, né? Em qualquer lugar, né? Então, cuidado, saiba o que você vai falar, não conte toda a sua vida, não peça dinheiro, não passe seus dados pessoais para ninguém e não cai em lábia muito fácil, tá bom? Porque, como eu disse, assim como tem pessoas boas que estão ali realmente levando a sério, né? Aquele site de relacionamento, está ali realmente querendo conhecer pessoas, também existe muitas pessoas de mau caráter aí, não só nos sites, tá gente? Mas na vida, tá? E principalmente nos sites que muitas pessoas se escondem atrás da internet para fazer o mal das pessoas, tá? Então, mas também existe muitas pessoas do bem, tá gente? É só você ter muita cautela, que nem eu sempre falo, tenha muita cautela no que vocês estão buscando e no que você está postando. Tem um tempo que as pessoas me pedem, ai, fala pra mim, é, o site de relacionamento com um americano ou com um gringo, fala pra mim se você conhece algum e eu sempre posto, faz um vídeo falando e eu sempre me relutei bastante para fazer um vídeo assim, porque eu sempre falo que é muita responsabilidade você chegar aqui e ficar mostrando esses sites, sendo que tem muitas pessoas que não têm responsabilidade, né? Então, gente, entra direitinho, faça o cadastro direitinho, não fala nada muito sobre sua vida e é isso, né? Vida que segue, todo mundo tem direito a ser feliz no amor, tá bom? Então, bora lá para o primeiro site, que é o Latina Euro, Latina Euro, alguma coisa assim, tá gente? Esse é um site, depois eu vou fazer o passo a passo de como você deve fazer esse cadastro. Já está 34 anos no mercado e que é um dos sites de namoro mais famoso do mundo, né? É uma rede social de encontros, né? Então, é isso, gente. Então, vamos para o próximo e depois eu ensino para vocês, mais ou menos, o passo a passo como você pode estar fazendo esse cadastro, tá? Então, o próximo é o Brasil QP. Esse daí já está mais famosinho, né? Acho que muita gente já conhece esse site. Ele também está desde 2005 no mercado, tá? O aplicativo é gratuito, se você quiser baixar, tá? E é isso, gente. Agora tem o Internacional QP. Gente, lembrando que todos eles, a maioria, é tudo gratuito, tá? Tem a parte gratuita, você faz o cadastro, mas também tem a parte que você pode pagar também, tá? E o valor, às vezes, se você tiver dinheiro, às vezes compensa mais você pagando, tá? Por que compensa mais pagando? Porque você tem mais como mexer ali no aplicativo, você pode mandar mensagem, quantas mensagens você quiser, tá? Pode bloquear algumas pessoas que você não está muito afim de conversar, tá? Então, às vezes, o pago compensa um pouco mais, tá bom, gente? Porque o gratuito, você não pode mandar mensagem, você só pode dar joinha, tá? E aí, espera a pessoa responder. Aí, tem o outro aplicativo que eu não tenho certeza, né? Se ele é voltado para o americano buscar latinas ou brasileiras, mas dependendo do seu CEP que você colocar lá, vai da região também que você vai colocar, vai encontrar também gringos, tá bom? Que é o par perfeito, tá bom, gente? Então, depende muito da área ali que você está. Mas eu acho que aqui nos Estados Unidos também tem esse par perfeito, tá bom? Esse tipo de vídeo, não se esqueça, né? De deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para que o YouTube avise para você que chegou vídeo novo no canal, tá? E deixa aqui comentários que é muito relevante para o canal, tá bom? E também, gente, deixa aqui bastante comentários que é para engajamento, né? E se vocês quiserem mais vídeo em relação a isso, deixa aqui nos comentários, tá bom? Então, o penúltimo é o latinamericacupid.com É a mesma coisa, gente, é a mesma vibe, tá? Todos eles são gratuitos. Eu vou ensinar todinho depois ali o passo a passo para vocês fazerem tudo direitinho. Lembrando que a maioria você consegue traduzir, e você colocar em português, tá bom? E o último, não mais nem menos importante, que é um aplicativo, que é um site de namoro para namoros evangélicos, que é o Christian Cupid, tá, gente? Então, para vocês que é evangélico, também tem sites para vocês, tá bom? Então, bora lá para os sites que eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que funciona, ok? Então, como vocês estão vendo aqui, ó, eu digitei latim euro. Não sei se é a imagem, mas tá boa, gente. Latim euro aí, entra aqui, ó, tá vendo? De cara já vai aparecer isso aqui, aí tá, ó, entra no site, aqui tem a assinatura. Se você quiser, você pode ter, tem a tradução, tá? Em todos os idiomas, tá dizendo aqui, tá? Fica enquanto solteira, análise, você faz a ficha e vai para análise. Aí aqui, ó, essa é a pessoa responsável, né, pelo site. Aí tem uma coisa aqui, ó, também, ó, deixa eu fechar isso aqui. Você, vocês, mulheres, não precisam pagar, no caso. Só se vocês quiserem, né, mas na maioria das vezes, ó, 80 centavos, ponta load. Tá falando aqui, ó, compra 45 contatos, tá vendo aqui onde tá essa setinha aqui, né, gente, ó? Mas, normalmente, não é você que paga. Então, fica relaxado. Você coloca os seus dados lá, você tem que ler direitinho como que funciona cada coisinha, tá? Se vocês quiserem, depois eu posso estar vendo um passo a passo de como funciona tudo, ok? E aí, vamos para o outro, tá, gente? Então, aqui é só para ter uma noção. Você coloca, eu acho que mais ou menos, oito fotos. Gente, não coloca fotos muito, né, chamativas, né? Vamos para o próximo, que é o Brasil Cupid. Brasil com Z, tá? Ó, se você viu, eu já fui pesquisar ali, ó. E vamos entrar aqui como que funciona. Lembrando que, ó, o site é assim, tá? E vamos lá. Aqui é para fazer a busca, para fazer os cadastros, né? Por que ativizar o Brasil Cupid? Brasil Cupid, de acusado com mulheres, de solteiros, do Brasil. Eu não vou ler tudo isso, gente, porque aí você pode ler depois, né? Então, vai dizendo aqui desde 2005, que ele está no mercado, tá? Ó, essas aqui são as pessoas que já tiveram a experiência. Está falando, foi maravilhoso, foi o Ian. E, viveremos felizes para sempre. Essas aqui são membros que já encontraram as pessoas, tá? E aí, quem quiser, deixa lá registrado, tá? Aí, está aqui, ó, leu testemunhos. É legal ler as histórias, né? É interessante. E ache o seu par ideal. Aqui é para você fazer o cadastro, tá? Eu não vou, então, deixa eu ver. Tem o aplicativo também, se você quiser baixar o aplicativo, né? Eu acho que o aplicativo é melhor porque você, ó, isso aqui é para você fazer o cadastro, ó. Tá vendo? Mas, por enquanto, eu não vou fazer. Se vocês quiserem, eu posso fazer o passo a passo de como funciona cada um, tá? Ó, estou falando, ó. Crie o perfil, faça o perfil em segundos com o nosso cadastro fácil. Não se esqueça de adicionar uma foto. Gente, a maioria desses aplicativos tem como você filtrar, tá? Você filtra o que você está buscando, de qual país você está buscando, tá? E acesso grátis à sua lista de membros recomendados. Acesso recursos disponíveis, tem todo esse negócio assim. A maioria, como eu falei, é gratuito, só que tem limitações, né? O ruim do gratuito, gente. É assim, tem limitações, né? Então, você, se você tiver pouco dinheiro, faça o de graça. Se você realmente, porque para mim isso aqui é tipo um investimento, né? Seu futuro aí, o que você busca? Se você quiser pessoas que realmente querem algo sério, você coloca... Eu prefiro pagar, se fosse o meu caso, entendeu? Tem o internacional, que eu peço, site top de namoro estrangeiro. E aí você vê qual que você se identifica melhor, tá? É quase, acho que praticamente os mesmos donos, né? Ó, membros que já acharam aqui, ó. Tá vendo? É o serviço premium, site de namoro exclusivo, exclusivamente internacional. Desde 2004, o internet com ver parte recebecida da rede Cupid. Então, todo esse que eu citar que tem Cupid, é tudo uma rede só, tá? Rede Cupid Medium, que opera mais de 30 reputáveis sites de namoro do nicho. Com compromisso de unir solteiros de todo o mundo, nós trazemos o mundo a você. Nós somos comprometidos a te ajudar a encontrar o par perfeito, não importa onde ela esteja. Nossa base de membros é composta de milhares de lindas mulheres da Rússia, Leste Europeu, Ásia, América Latina e África, procurando por homens como você. Isso aqui é direcionado ao que você está buscando, vocês mulheres estão buscando, tá? Quer dizer, o que vocês mulheres estão buscando, mas também o que eles querem, eles selecionam, né? Vou ler tudo isso para o vídeo não ficar muito longo, tá? Como vocês estão vendo, tem como você traduzir tudo, né? Então, membros que acharam namoro todos os dias, mulheres e homens solteiros acham amor no internacionalquiped.com, compartilhem sua história conosco. Então, é isso, tá vendo? Lê testemunha aqui, se você quiser, lê testemunhas. Isso aqui é as pessoas que encontraram. Isso aqui já, quando você coloca lê testemunha, já está aqui, cadastre-se agora. Vamos ver isso aqui, ó. Encontrei meu amor verdadeiro, olá a todos, estou muito feliz. Essas pessoas é o que diz que já encontraram, né? Então, aí eles deixam lá, né, testemunha de quê e a foto da pessoa, né? Conheci gente diferente em todos os cantos do mundo. Nunca estive tão apaixonado, tá vendo, gente? Tem de tudo, tem de tudo. Encontrei a pessoa certa, encontrei a mulher que estive buscando toda a minha vida. Ela veio da Suíça ao Brasil. Ele, desculpa, ele veio do Brasil, da Suíça ao Brasil. E tem várias histórias, ó. Tem aqui, pelo que está falando aqui, uma de 68. Olha o que eu estou vendo aqui, ó. Tem 68 testemunhas aí. Aqui é para você se cadastrar, ó, tá vendo, ó. Essa parte aqui, ó, como você está vendo, ó. Eu coloquei em português, mas tem todos os idiomas, tá? Português é o nosso, né? Então, está aí mais um, que é o Internacional Cupid. Agora vamos para o próximo. Gente, como eu estou falando para vocês, todos eles têm a função gratuito, mas também tem a função para você pagar. E aí tem, acho que, tem, acho que, três formas de pagamento. Não são três formas de pagamento, três valores. Mas até o mais baixo, você, eu preferia pagar, que não estou falando se fosse o meu caso. Porque você tem mais, você não tem muita limitação. O de graça, você não vai poder ficar mandando mensagem. Você só pode receber a mensagem. O máximo que você pode fazer é dar um joinha de quem gostou daquela pessoa, se interessou pelaquela pessoa. Então, você não pode mandar mensagem para a pessoa, entendeu? Então, tem muitas limitações, tá? Às vezes, não tem como você traduzir aquela conversa. Tem tudo isso. Então, vai de você, do seu bolso, tá? Então, bora lá para o próximo, que é o Parpefeito. Vou ver aqui se tem Parpefeito aí no Brasil. Aqui já entra direto, vocês estão vendo, ó. Para você fazer o cadastro. O site perfeito para o seu momento. O Parpefeito é o melhor app de nacionamento online no Brasil. Com mais de 20. Acho que esse aqui é o Filipe Nosso. Depende da área que você estiver, eu acho, viu, gente? Porque dá para buscar para... Aqui nos Estados Unidos também tem esse próprio efeito, mas depende do que você... Do seu CPF, ou CEP, né? Zip Code. Então, depende. Comece criando seu perfil rápido e fácil e gratuito. Tá vendo aqui, ó? Vem seu cadastro, conto todos os detalhes sobre você e quem você busca e... Enfim, né? Estou falando aqui para perder tempo, você filtra. Afinal, você encontra o momento em que a gente... Quando, ó, o filtro é nosso diferencial. Quando você sabe o que busca, por que perder tempo e sair com várias pessoas quando você pode sair com uma que combina com você? Aqui o objetivo é te ajudar a encontrar rapidinho alguém que combine com o seu momento. E para não perder tempo, você filtra. Afinal, você tem o seu momento. Porque não é legal, né, gente? Você conversar com... Quando você encontrar algumas pessoas, não é bom você conversar com muitas pessoas ao mesmo tempo, porque aí você sai do seu foco, né? Você começa a comparar um com o outro, ver qual que é melhor, qual que é isso, qual que é aquilo. Então, né, então, eu acho que é bom. Conversar com mais de um é bom, mas quando você vê que gostou de uma pessoa, assim, que o papo está legal, fica só naquele papo e depois, quem sabe, né? Vamos para o próximo, que é o Latin American. Latin American Cupid. Todos eles, a maioria deles, tem aplicativos. E aí você só baixa, tá? É o mesmo... Praticamente os mesmos perfis, tá vendo? Todas as vezes que tiver Cupid, é de um nicho só, né? Ó, tá vendo aqui, ó. Português, tá? Os idiomas que você quer. Aqui para entrar, se você já tem cadastro, aqui é fazer a busca, se faz o cadastro e tal, né? Por que escolher a Latin American? Desde 2003, Latin American Cupid tem conectado milhares de solteiros latinos ao redor do mundo, tornando-os o maior e mais confiável site de namoro latino, com uma impressionante base de mais de 5 milhões de usuários. E em crescimento. Nosso site de namoro hispânico conecta milhares de homens e mulheres solteiros internacionalmente, tá? Não, namoro latino, tem ação confiável de mais de 5 milhões, aí tá falando aqui, ó. Nossa base de usuários está formada por mais de 5 milhões de solteiros dos Estados Unidos, México, Brasil, Polônia, Peru, República Dominicana, Venezuela, Equador, Chile, Argentina, Porto Rico, Cuba e outros países latinos. Temos o compromisso de ajudar você a encontrar seu par perfeito, independente do que parte do mundo ele estiver. Aqui tem mais histórias, né? Não vou ler tudo, o que eu tô falando aqui é mais, ou mesmo, se que acharam seu amor. Aí esse aqui, ó, é possível encontrar o amor verdadeiro. Richard, está falando aqui. Estamos completamente apaixonados, foi o Carl. Obrigado, Latinoamérica, por permitir que nos apaixonemos. Jesse. E tudo deu certo, Clara e Michael. Tá vendo, gente? E tem mais testemunhos, né? Então, mas eu não vou entrar ainda nesses detalhes. Como você tá vendo, tem como traduzir. Aí aqui é a mesma coisa, fazer o perfil. É muito simples, gente. Eu acho simples, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá disponível aqui, ó. Pra você baixar o aplicativo. E o último aqui, eu vou falar. Se vocês quiserem, eu posso estar fazendo mais vídeos a respeito de mais aplicativos. Aplicativos daqui, que os americanos costumam usar aqui, tá? Mas vocês têm que deixar bastante like. Vocês têm que deixar comentário que vocês querem, pra dar engajamento pro vídeo, né? E pro canal, tá, gente? Não se esqueça de se inscrever. Ative o sininho de notificação. Espero que o YouTube avise pra você que chegou vídeo novo no canal. E é isso, gente. É um ajudando o outro, tá? Então, se vocês curtirem, deixa aqui muitos comentários, tá? Deixa o joinha, que gostou, tá? E eu posso estar trazendo os aplicativos que os americanos usam aqui, tá bom? Porque aqui, assim, gente. Acho que no Brasil tem mais esse preconceito com aplicativos de relacionamento, né? Com sites de relacionamento. Mas em todos os outros lugares do mundo, é muito normal você usar aplicativo de relacionamento, tá? Porque as pessoas não costumam ir pra balada pra encontrar pessoas, pra namorar pessoas, tá? Então, a maioria é pelo site mesmo, tá? Então, vamos aqui, que é um evangélico, tá? Vou falar o último aqui, depois eu posso estar trazendo sites de namoros evangélicos, tá? Se vocês gostarem, deixa aqui, como eu falei, pra você. Aí tem sites de namoro pra pessoas com mais de 40 anos, com 50, 60, 70, 80. Que é pro amor filho, não tem idade, tá bom? Então, bora lá pro Christian Cupid. Esse é do namoro evangélico, né? Eu até conheço uma amiga, seu nome não foi esse, o site que ela conheceu o gringo dela, tá? Tá aqui a mesma coisa, English, acho que não tem. Esse aqui, acho que não vai ter em português. Esse não tem em português. Ah, tem sim. Tem em português, tá? Ó, conheço outros cristãos. Por que escolheu o Christian Cupid? O Christian Cupid é um site de namoro cristão que ajuda mulheres e homens cristãos a encontrarem amigo, amor e relacionamento de longo prazo. Veja o nosso site para a lista de pessoas novas, interessadas, devotos a fé cristã, independentemente. Se você está interessado em casamento, conversa ou amigos por correspondência. Tá vendo? Inscreva-se já de graça e comece a conhecer. Esse aqui também tem o de graça, tá? Às vezes a maioria deles vai ter o de graça, mas também vai ter aquele negócio que eu tô falando pra vocês. O pago, porque às vezes você tem mais acessos, né? Você pode bloquear pessoas, tá? E aqui é mais, membros que acharam o amor. Obrigado pelo seu site. É a Tchela. Uma história de amor do Christian Cupid, a Maria. Nos encontramos nesse site. A Léa. Tá vendo, gente? Testemunhos, como funciona é a mesma coisa, tá vendo? Mesmo tipo de cadastro, mesma forma. E é muito fácil, gente. Lembrando que vocês... Tem que ser bem objetiva na hora que estiver preenchendo lá, tá? Seja bem objetiva no que vocês querem. Não fica com muita enrolação. Afinal, para você... Ah, mas eu sou tímida. Não, tem esse negócio de ser tímida, tá, gente? Até porque você não tá vendo a pessoa. Você coloca lá o que você busca, tá? Seja específica no que você tá buscando. Não coloca fotos muito assim, meio vulgarzinho. Porque brasileiros, o pessoal já tem aquela fama, né? Então, né? Não vamos colocar uma foto. Coloca uma foto elegante, bonita, mas não muito vulgar, tá? Não peça dinheiro. Não fale nada sobre sua vida íntima para as pessoas, tá? Não fale suas muitas, suas fraquezas nos relacionamentos antigos. Não precisa contar toda a sua vida de uma vez só, tá? Eu costumo dizer que quando a gente fala toda a nossa vida de uma vez só, a outra pessoa depois não fica mais interessada. Porque se torna desinteressante aquela pessoa. Porque a gente já sabe de tudo daquela pessoa, né? Então, é isso, né? E o vídeo de hoje foi esse, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações. Espero que o YouTube avise pra você que chegou vídeo novo no canal, tá? E deixa aqui bastante comentário. Se vocês querem mais vídeos em relação a sites para conhecer os gringos, tá bom? Lembrando, gente, use todos eles com muita cautela. Não fale nada muito sobre sua vida pessoal, ok? Seja objetiva no que você quer. Não fique com lenga-lenga. Normalmente, o gringo, quanto que é algo sério, não fica com mimimi, nem fica mandando nudes. Nada disso, gente. Quando mandar nudes, cai fora desse tipo de gente. Porque a gente já tá cheio desses sites brasileiros com esse povo assim, tá bom? Então, espero que vocês gostem. Depois, deixa aqui suas experiências com os gringos, tá bom? Então, é isso. Um beijo e até mais. Tchau. 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 Tchau.